E aí, Loucos Pro Carros, beleza? Estamos aqui mais um dia, hoje é... Deixa eu pensar, hoje é sábado, hoje é sabadeira Nossa, tô até esquecendo os dias, velho, tá foda Então, tô indo na verdade na casa do Radoan aí A gente vai ver lá um carro dele lá Vocês vão ver aí o Fuscão da Alegria do Radoan Então eu vou lá mostrar pra vocês o Fuscão aí Que ele, putz, fez o motor inteiro do Fusca Aí o carro ficou parado três anos E agora voltou a funcionar, né? Botou ele pra funcionar, ficou três anos parado Com o motor novinho, cara Então vamos lá, acho que tá acabando de montar o tanque de combustível Ou algo assim, tava fora também E... Bom, vamos lá pra ver, eu vou mostrar pra vocês aí também Esse ideia também é um rolezinho de Fusca, beleza? Um abraço, galera, vamos até a casa dele que é longe Aê, cuzão, vai tirar o desenho do Fusca Atropelar o ciclista, Gustavo Nossa, só a vida de bate Ai, caralho Eu não sei o que eu tô fazendo, velho É, você tem que passar a marcha, esse carro tem marcha Aí, segunda, mano Aí sim, mano Caralho, velho É, Fuscão Dá um medo do Gustavo dirigindo o Fusca, velho Cara, e aí, ó, ó o meninão Ó o Fuscão dele aí Galera, funcionou, andamos Eu vou deixar uma parte dele Que eu andei no carro aí Primeira vez que eu dirigi um Fusca, mano Primeira vez que o Gustavo dirigiu um Fusca, explodiu o motor Já explodiu o motor, velho Nossa, velho Fuscão andou bem pra caramba Chegou na porta de casa e vazou o óleo Nijou tudo o óleo, cara É do retentor, né? Retentor do câmbio Vamos ter que arrancar o motorzão dele Acabou de fazer Acabou de fazer não, né? Faz três anos que tava parado, velho Três anos parado, tá bom Deu pra fazer uma diversão da hora, mano Depois de três anos Tá legal Aí, galera, tem uma diversão da hora Você acha um Fuscão desse aqui Por quinhentos contos, mil reais Dá pra se divertir Animado, velho Olha o vectrão E a fritinha Então manda um rolê Garay Z4R Errador Os caras tão chateados, velho Falou pra mim Ah, esse canal Tá sem foco na câmera Acabou a oficina Eu só espero que o cara termine a faculdade Os caras tão tipo achando Que a gente tá mal na pindaíba ruim, mano Não, velho O plano tá mudando Agora o rolê vai ser diferente Vai ser rolê de fazendeiro A gente tá comprando aí um Umas 500 cabeças de gado Vai começar a criar É uns rolê diferentes Vai vender gado pra vocês É que tá mudando só o foco Aí a gente vai andar de Hilux De 200 pau É que bota Vai comer massa É andar de Fuscão É andar de Fusca É isso aí, galera Da hora, mano Tá aí, Fusca Vocês vão tá vendo aí Uma partinha do vídeo Deu errando as marchas do Fusca Esse foi o primeiro A partir dos Ficpós Que a gente gravou ontem Ah, me passa o vídeo Me passa o vídeo Da hora, mano Isso aí, mano Então da casa do Raduã Do Fuscão Pra casa do Maikita Dona lá do Astrão Preto Que tá sempre no rolê com a gente O vectrão tá ali E aí, Maikita Fala aí da história Desse golzão pra nós aí A história que vocês vão ver daqui Quando montar o motor Fala aí Comprou baratinho o golzão, né Tipo destruído mesmo assim Ah, não tá destruído, né 15 anos no nome do rapaz E o rapaz queria se desfazer do carro E ia desmanchar o carro Mas Não vai desmanchar o carro mais Você não ia deixar, né, velho Agora não Então, ó O que a gente tá fazendo Já desmontou o cabeçote inteiro Isso tá na casa dele aqui, né, galera Tem todas as ferramentas aqui O Raduã tem tudo Aquele maldito Aí, o que a gente tá fazendo É... Obviamente, né, pessoal Isso aqui vai mandar pra uma retífica A gente não vai fazer em casa Não, isso aqui tá tudo destruído Então a gente tá só desmontando em casa Pra levar na retífica Aí eu já tô até tirando aqui a bomba d'água O Marquita já tava tirando os suportes do motor aí Ia entrar o motor novo O Raduã tá só trazendo uma ferramenta, né É Vamos ver o que vai fazer, né Vamos tirar e analisar, né Projeto turbo É isso aí, o projeto Primeiramente é aspirado Olha o Raduã chegando lá Primeiramente era aspirado, né É aspirado Mas Quem sabe, né Então Vamos desmontar essa bagaça aí Eu vou mostrar pra vocês A hora que tiver na cena A criança A criança nasceu, mano Nasceu Tá fora Olha os caras, mas chinelo Ah, os chatos vão encher o saco Não, isso agora, galera Só deixa no caso Isso aqui não é oficina Não, isso é carro nosso, tá bom Isso é particular Não, os caras não Vocês estão fazendo oficina em casa Não pode Não, isso aqui é particular Isso aqui é Isso aqui é Você não tem nada pra fazer em casa Ah, vamos arrancar o motor de um Gol, mano É assim que nasce aqueles projetos Bem maconha mesmo Que dá pau em um carro Que gastaram cem mil Os caras montam em casa Porque quando tiram no braço assim O motor é montado depois Com choro de criança Carinho, né Aí fica isso Cara, tá uma lavada nesse Golzão Isso aqui pode jogar fora Valeu, galera Valeu, Golzão Valeu Tá aí a criança, galera E aí, galera Estamos tirando aqui o O pistão Ai, ai Esse cara é doideira Aí vai sair, ó Criança Tadinho desse Golzão, cara Esse Golzão ficou um bom tempo parado, hein Bom tempo Cinco anos, embaixo do sol Chuva, terremoto Bosta Problema é o anel dele, né, Radon? Já começou a sair aqui? Não, ainda não Não Ele vai e volta Ele bate e volta É isso aí, ó Vai procurar de volta agora É isso aí, ó Desmontar o primeiro cirilo Já desmontamos aí os As... Os mancaizinhos das... Você chama? Das bielas E boa Isso aí Cara, esse foi o dia então de hoje É, a gente fez lá tudo aquilo Tá, aquilo lá em casa Não levem a sério Por favor, tá Assim, de... Desmontar o motor em casa Até recomendo não fazer isso, tá, pessoal Por conta de segurança até mesmo, tá Isso não é correto É... Olhos e tudo mais A gente costuma descartar No posto de um amigo nosso Então, a gente sempre descarta Nos lugares corretos Não tem erro, tá Mas eu não recomendo fazer isso em casa Beleza Isso a gente faz porque Putz, a gente sempre mexeu na ecomecânica E... Acaba que a gente tem ferramenta Etc, etc E tem onde descartar óleo E fluidos que não podem ser despejados na natureza Beleza Então, galera Forte abraço Esse foi o dia de hoje Se vocês quiserem mais vídeos assim Mostrando esses rolê insano assim De desmontar o motor O projeto do gol aí Se vocês quiserem ver esse golzinho tomando forma Segunda-feira vai pra retífica Bloco e cabeçote Beleza Então, vocês vão curtir bastante aí Ó E com a imagem final dessa linda 300C Touring A gente termina aqui Beleza Valeu